De volta com Fiscalização Pública, vereador Paulo Miranda do PP. Estava falando da ecoterapia, de maus tratos aos cavalos, aos animais, que é uma boçalidade da humanidade. Sim, com certeza. E tem uma pauta muito polêmica sendo discutida na Câmara, né? Tiveram duas audiências, é um projeto do vereador Carbone, que não se pode mais ter veículo com tração animal, carroceiros. Eu queria saber a posição do senhor com relação a isso. Miguel, a minha posição é clara. Eu adoro criação, quem me conhece sabe disso, eu tenho cachorro, eu tenho cavalo, gosto de andar a cavalo, mas sempre parto do seguinte princípio, judiar nunca. Então, até ontem eu estive com o veterinário, o veterinário está fazendo um tratamento nos três cavalos que eu tenho lá, porque mesmo apesar de não dar tempo de andar mais, porque é muita correria o dia inteiro, mas a gente tem que estar sempre cuidando. Então, tem que ter um carinho especial com ele. Tem o charrete, mas sou contra a proibição. Eu acho que tem muito, aí em torno de cento e poucos, duzentas pessoas que vão ficar desempregados, Miguel. Vai fazer o que com essas pessoas? Eu sou a favor, sim, que proíbam no centro da cidade. Isso eu sou a favor. E já fui claro, já falei, mas proibi de tudo, não. Eu acho que o que está faltando aí no executivo é fiscalização. Vamos fiscalizar. Tem um projeto de lei de minha autoria aí, onde a pena é pesada para quem joga entulho em lugar desapropriado. Tanto é, Miguel, que foram criados aí alguns peves, justamente para auxiliar os carroceiros, para que educassem eles para ter onde que eles jogassem o entulho, que é retirado aí dessa residência. Agora vai proibir. Tá, e daí eles vão fazer o quê? Quantas famílias vão ficar desempregadas, ainda mais nessa crise que nós estamos aí hoje? Ah, mas tem aquele cara lá que bebe demais o judio do cavalo. Ah, bom, então tem que fiscalizar. Então vamos pegar aquele cara que bebe o judio do animal? Vamos corrigir. Vamos castigá-lo. Vamos prender a sua carroça, vamos prender o seu animal. Vamos multá-lo para ele tirar o cavalo de lá. O que faz com o carro que está sem licença, não apreende? E depois o cara não tem que pagar o pátio? Então é a mesma coisa, Miguel. Eu acho que a gente tem que fiscalizar. Então eu sou a favor, sim, que proíba na área central da cidade. Como é que mapeia a área central, vereador? Porque está batendo, existe mais o centro, né? Centro novo, centro velho, bairros cada vez mais próximos. Eu acho que essa missão aí ficaria para a Secretaria de Mobilidade Urbana, para mapear essa área central, né? Na polícia, a gente tem essa área central, que seria o corredor, que é Linha Férrea e Dutra. Mas daí lá no fundo já tem Gurilândia e para lá tem o Santa Tereza. O Gurilândia, inclusive, é um dos bairros mais populosos da cidade. Mais populoso. Então, eu não sei como faria isso. Teria que, né? Ou poderia usar até a Via Dutra com a linha e passar uma linha aqui na Independência e passar outra linha... Perto de Três Marias ali? Um pouco antes, perto do Chibata. E fechar esse miolo aqui, se pegar, está preso. Vai prender a carroça e o animal. Então, eu acho que é válido, Miguel. Porque proibir nos bairros, eu acho que não tem como. A não ser que antes tenha que arrumar serviço para todas as pessoas. O que eles vão fazer com esses cavalos? É a grande discussão, né? E a inclusão no mercado de trabalho para esses carroceiros, né? Pois então, a preocupação da gente é essa. Não é que a gente não gosta de criação, que a gente judia. Não, não é essa, não. Eu gosto. Eu gosto e tenho carinho por eles. Cachorro, sempre tive. Então, a ideia não é essa. O vereador Douglas Carboni, eu não tiro a razão dele, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar de uma forma que fique bem para todos. E o cavalo de lata, o senhor agrada? Eu acho que é um sonho. Não, não agrada, não. Eu acho que é um sonho. Parece que é um valor aí de 12 mil, 14 mil reais. Eu não procurei nem saber, para falar a verdade. Mas eu acho que é um sonho, não é uma realidade. Vereador, estamos já no meio de novembro. Nós estamos gravando, hoje é dia 19 de novembro. Eu queria que o senhor fizesse um pequeno balanço de como foi a produtividade na sua avaliação em 2015, em se tratando de fiscalização do legislativo. O Miguel, eu vou dar um número para você, entre oito. E eu acho que o prefeito está trabalhando, ele está fazendo, nós estamos fiscalizando. Então, não falo só no nome desse vereador, mas no nome dos 19 vereadores, corre atrás, fiscaliza, vai buscar defeitoria em outros municípios para trazer aqui para a nossa cidade. Então, não é só eu, não. Eu repito, a maioria, todos eles estão trabalhando e muito. É, raramente você encontra com um, com outro, para poder bater um papo. Você pergunta, ah, estou viajando, fui buscar isso, trazer uma melhoria para a Taubaté. Então, a gente, o pastor Nunes, esteve em Presidente Prudente, trouxe uma ideia brilhante, como eu também já fui buscar em outra cidade, para trazer aqui para o nosso Onça em Termas, que está ali fechado, ajuntando bicho. É um enigma da minha vida. Fazer um parque ali, aquático, sabe, eu fui para a Olímpia ver isso, que é um parque maravilhoso, que tem a Olímpia. O pastor Nunes foi até a Presidente Prudente. Outro parque maravilhoso. Fazer um negócio municipal ali, né, e com isso vai arrecadar dinheiro mais para o município. Tem algumas coisas que a gente não concorda, mas tem que respeitar. É a lei, atuação de multas, braço para fora, enfim, uma série de coisas que eu acho que a Câmara do COE, ela tinha que estar focalizada na segurança pública, departamento de trânsito é outra coisa. Tudo gira em torno ali da segurança, mas a segurança pública, eu acho que é um negócio mais sério. Aquela pessoa que é alesada, que é roubada, ela quer resolver o problema dela, ela quer resolver, ela quer ter de volta o seu bem que foi tomado, e aí às vezes vai procurar a imagem, ah, não tem, não viu, ou essa câmera estava desligada, mas para multar, está funcionando direitinho. Aí o motorista põe o braço para fora, ou por um motivo ou outro esquece de botar o cinto, então, ou até mesmo usar o celular, a lei, eu digo, ela tem que ser respeitada. Mas eu acho que poderia aí ver um meio termo aí para poder usar a Câmara de monitoramento, atingir o objetivo dela, que é a segurança pública. Agora o senhor falou de segurança, uma área que o senhor atua bastante, e a atividade delegada, vereador? Miguel, Está reduzindo? É isso mesmo? Deu uma reduzida boa aí, eu não sei o número para falar para você, mas sei que reduziu bastante. A gente sabe, porque até próprias as pessoas vêm nos perguntar, ô, vereador, o que aconteceu com a atividade delegada? O senhor se empenhou tanto, não só eu, como todos os vereadores, que assinou logo no começo o projeto de lei, que foi uma coisa que deu certo em Taubaté, e na minha matéria aqui, eu não quero nem pensar se isso acabar. Segundo o prefeito, não vai acabar, não. Deu uma diminuída por alguns motivos, até mesmo custo, mas que em dezembro aí volta todo vapor aí, para que todos aí em Taubaté tenham um Natal seguro aí. Vereador, falar de amador, futebol amador. Isso é bom. Grande estiva. Isso é bom. Deu um operário, semifinal. Semifinal. Como é que o senhor está vendo o campeonato amador desse ano? Ô, Miguel, por um motivo ou outro, a gente vê aí, fica até triste aí de algumas coisas que vieram acontecendo. Falta de organização, o senhor está dizendo? Ou qualidade do futebol, né? Eu não digo, não, eu não digo falta de organização, não. Até que a organização foi boa, mas eu acho que está faltando alguma coisinha na Liga que tome uma atitude assim mais firme, sabe? Que puna realmente os culpados. Violência, o senhor está dizendo? É, eu acho que não... Nós estamos aí numa semifinal, ficamos parados aí quase dois meses, até que a Liga tomasse a sua decisão, mandou para São Paulo. São Paulo devolveu, dizendo que não é problema de São Paulo, é problema do município, que eu também concordo com a Federação Paulista. Já tem tantos problemas lá e tem que resolver problema de futebol amador. Então, mas com bons olhos, nós estamos aí na semifinal, vamos pegar o 15 de novembro. São dois jogos? São dois jogos. Não, porque o telespectador, o torcedor pode estar assistindo e falar, pô, mas já acabou. Calma, estamos gravando. Vai para a semifinal, são dois jogos. Teve agora o último jogo da última fase, que foi Independência e Vila São Geraldo, né? Vila São Geraldo ganhou e agora resolveu. Então, ficou Vila São Geraldo e Juventus e União Operária em 15 de novembro. Dois clássicos, não? Dois clássicos. Convido a todos aí que estiverem assistindo para ir prestigiar o jogo lá. Em paz. Em paz. Em paz. Bom, amador é sinônimo de diversão, de lazer, de família às 10 horas da manhã. Nos vários estádios, campos que tem na cidade, mas infelizmente tem alguns irresponsáveis que vão lá para tumultuar, né, virador? Isso aí. Aproveita aí a audiência aí para convidar os torcedores aí do União Operária que compareçam lá o campo lá do 15 de novembro, que é no Alto São João, lá ali no Terra Nova. Jogo bom. Jogo bom. Virador, obrigado pela presença. Antes, evidentemente, queria que o senhor desse o seu recado final. Ô, Miguel, agradeço pela oportunidade mais uma vez aí. Talvez não seja a última, né, do ano. Talvez seja. Aproveitar e desejar aí a todos aí um feliz Natal, um ano novo cheio de saúde, paz e muito sucesso a todos aí. Obrigado, Miguel, por mais essa oportunidade. Vereador, não vai escapar, não. Tem mais uma rodada, né? Tem mais uma rodada para fechar o ano. Obrigado, vereador Paulo Miranda. Obrigado, obrigado a você que sempre está conosco no Canal 4 e também no site camaratalbaté.sp.gov.br. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.